...brasileiros de volta para o nosso país. Deputada Fernanda Melchiona, líder do PSOL. A luta dos trabalhadores municipários da cidade de Porto Alegre que trabalham no cinema Capitólio, assim como a EPTC, na pessoa da Daniela Estraque, assim como a Ciave e assim como a CIRS, uma luta muito importante que se produz agora na cidade de Porto Alegre em que um patrimônio, depois de 15 anos fechado, foi aberto em 2015, um cinema público que tem a memória da produção audiovisual para fora dos filmes, em cartaz, no circuito comercial, que tem ingressos mais populares e que tem sido o cinema mais acessado na cidade de Porto Alegre, que infelizmente está na Berlinda. Está na Berlinda porque o governo privatista do Marquesã quer fazer uma privatização desse patrimônio público que controle, que garante também a memória do cinema no nosso estado e na nossa capital Porto Alegre. Então, todo apoio à luta. Contem conosco contra a privatização e em favor... Obrigado. Obrigado.